Vamos falar agora de um golpe, e aí está um alerta aqui do Conexão 98, da 98FM Teoflotone, Minas Gerais. O Banco Central divulgou a respeito da possibilidade de nós, acessando um determinado site do Banco Central, criado pelo Banco Central, pudéssemos saber se temos algum dinheiro esquecido nos bancos. Uma conta que não foi devidamente encerrada, enfim. O repórter Adriano Queiroz, ele nos fala do golpe do dinheiro esquecido, que já fez mais de 560 mil vítimas aqui em nosso país. Mais de 560 mil pessoas já foram vítimas do golpe do dinheiro esquecido, desde que o Banco Central anunciou a criação de um serviço para consultar e solicitar a transferência desses valores. Vou explicar como foi feita essa pesquisa e como você pode se prevenir de golpistas. Segundo o levantamento feito pela unidade de cibersegurança Psafe, da empresa Cyberlabs, mais de 560 mil pessoas já teriam caído em golpes relacionados ao novo serviço anunciado pelo Banco Central em janeiro. Esse serviço permite consultar se uma pessoa tem algum valor esquecido em bancos e outras instituições financeiras. Para conseguir informações sigilosas de suas vítimas, os sites golpistas verificados pela Psafe tentam se passar pelo sistema Valores a Receber, o SVR, que permite saber se o usuário tem ou não algum valor esquecido em contas antigas. Ainda de acordo com a empresa, os golpistas se utilizam normalmente de links falsos enviados por meio de redes sociais ou aplicativos como o WhatsApp. Os cybercriminosos enviam também mensagens indicando para a vítima que o valor a ser recebido poderá ser consultado e transferido para a conta dela. Vale lembrar que na segunda-feira, dia 14 de fevereiro, o Banco Central já havia informado que o único site disponível para consulta sobre valores esquecidos é o valoresareceber.bcb.gov.br. Nesse sentido, a Psafe afirma que qualquer link diferente recebido pelo usuário é golpe. Mesmo quem tentar consultar se tem algum dinheiro esquecido no site do Banco Central ou pelo sistema de valores a receber, o SVR, só terá acesso à informação sobre a existência ou não de alguma conta no nome do usuário. Além disso, no SVR, a única informação necessária para o acesso é o CPF ou o CNPJ. No entanto, os golpistas buscam obter de suas vítimas outras informações, como nome completo, dados bancários, chaves PIX, além de solicitarem depósitos antecipados em alguns casos. Embora a maioria dos golpes utilize aplicativos e redes sociais para enviar links desses sites falsos, também foram verificados pela Psafe casos em que foram utilizadas mensagens de SMS ou de e-mail.